Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a frase do Alexandre de Moraes, do Xandão Cabeça de Piroca, que disse durante um julgamento do STF que Palmeiras não tem Mundial. Pois é, você pode dizer que é verdade, não tem, o Flamengo também não tem, um monte de times por aí não tem Mundial, não é problema nenhum time não ter Mundial. Mas um juiz da Suprema Corte falar esse tipo de coisa, tem problemas aí sim. Essa notícia foi sugerida por Lula e a Haddad numa moto, assisto mais ao Peter que vejo minha sogra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o grande ponto desse vídeo é aquela história que eu falo pra vocês. A Suprema Corte Brasileira faria um enorme favor ao país e à própria instituição se os juízes falassem menos, evitassem falar coisas fora dos autos, coisas que têm a ver com qualquer outra coisa que não seja o julgamento. Veja, eu sei, eles são pessoas normais, o cara tem direito de fazer a brincadeirinha dele, né? O cara é corintiano, né? Então, assim, é quase uma pessoa e ele tem o direito de fazer as brincadeiras que ele quiser fazer no final das contas, né? O problema todo é esse. Quando um juiz da Suprema Corte Brasileira começa a falar demais, como aconteceu não só com Alexandre de Moraes, aconteceu com Barroso, aconteceu com tantos outros juízes, ele começa a atrair pra si o questionamento sobre a idoneidade dele. Porque, para pra pensar, eu não tenho nenhum elemento pra acreditar que o Alexandre de Moraes seria incapaz de, por exemplo, ou eu não tinha, até esse momento, nenhum elemento para acreditar que o Alexandre de Moraes seria incapaz de julgar, digamos, uma ação do Corinthians contra o Palmeiras, por algum motivo qualquer aí, alguma troca de jogador que tenha dado errado, enfim, entraram na justiça um contra o outro, essa coisa subiu pro STF e agora o pessoal do STF vai julgar. Qual que é o problema agora? Como que o pessoal vai achar que a decisão do STF é isenta se a gente tem um ministro do STF falando piadinha de time de futebol e torcedor e coisa e tal? Veja, você ser ministro da Suprema Corte, em qualquer país do mundo, requer um grau de isolamento, de se fechar. Isso, na verdade, deveria ser desde o cargo de juiz, tá? A gente não vai nem estar falando da Suprema Corte apenas, mas qualquer juiz deveria ser extremamente contido em opiniões. Sim, eu sei, os caras são pessoas, ele tem o direito de torcer pro time dele, fazer a brincadeira que ele quiser. Mas repara como é que isso compromete a isenção do julgamento dele. No momento que cai um caso com ele, que envolva de uma forma ou de outra essas duas entidades, e veja, não tem como evitar, são duas organizações dentro da legislação brasileira, é possível que em algum momento algum tipo de pendenga, alguma lide judicial, chegue ao STF entre esses dois times? E como é que as pessoas vão agora confiar que o Alexandre de Moraes vai fazer um julgamento justo nesse caso? Esse é o problema que está havendo com a Suprema Corte brasileira já há algum tempo. A Suprema Corte brasileira começou a se ver como superstars, começaram a se ver como políticos que decidem as coisas, que mandam ou que não mandam, na visão deles mesmos, eles estão salvando a democracia do Brasil, é altamente questionável, porque estão tomando um monte de medidas que são absolutamente autoritárias, antidemocráticas, contrárias ao devido processo legal, e quando você usa esse tipo de medida extremada para salvar a democracia, é aquele negócio, você está manchando a democracia para salvar a democracia, você está salvando o que afinal? Você já está quebrando a democracia com essas medidas, né? Democracia sem devido processo legal não existe no momento que você diz que ah não, mas eu preciso quebrar o devido processo legal para salvar a democracia. Não, você não está salvando nada, você está corrompendo a democracia. Mas enfim, o problema vai além disso, o que eu falo, o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Brasileiro é um fenômeno de espetacularização dos julgamentos, do pessoal se achar super estrela, poder responder, poder falar, e aí depois, isso atrai críticas, atrai críticas muito duras, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo. Eu que sou medianamente conhecido, semi-famoso aí por aí, já recebo um monte de crítica das piores possíveis, até ameaça eu recebo de vez em quando, imagina um cara do Supremo, o cara tem que aceitar. No mundo todo, como é que as Supremas Cortes se comportam? Olha a Suprema Corte americana, ninguém fala nada, não abre um bico para dar opinião sobre nada. Você não vê dando reportagem, fazendo brincadeirinha de time de futebol, não vê nada, 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 nada. Por quê? Porque é importante preservar justamente a figura do pessoal. Aqui no Brasil, o pessoal começou a se sentir super estar. E aí reclamam quando eles têm o lado ruim da fama, que é a crítica, né? Que são os haters, né? Todo mundo que tem alguma fama tem algum hater, não tem jeito. E aí é isso que esse pessoal fica falando. Não porque esse pessoal falaram que iam usar violência contra mim, contra a minha família. Vocês lembram dessa história? Foi isso que o Alexandre de Moraes falou lá em 2019, quando ele abriu o tal do inquérito das fake news lá, o inquérito dos atos antidemocráticos. Não sei se foi 2019 ou 2020. Mas quando ele abriu esse inquérito lá e coisa e tal, justamente com essa ideia de que não estão me ameaçando, estão falando contra mim e coisa e tal, e eu concordo, é terrível isso. Não deveriam fazer isso, tá, gente? Não estou justificando isso, não. Acho que é um absurdo. Ninguém deveria ameaçar ninguém, muito menos usar violência contra ninguém. Agora, eles têm que entender que no momento que eles se colocam como rock stars, né? Como estrelas do rock, como estrelas da política brasileira, eles estão atraindo esse tipo de coisa pra eles. É inevitável. Uma coisa leva à outra, né? E aí, o que eu vejo é isso. Essa atitude dos ministros do Supremo Tribunal Federal de ficar se colocando, fazendo piadinha de time e coisa e tal, e que, não, que o pessoal, ah, que o Palmeiras não tem mundial e não sei o que lá. Não, ok, eu entendo. Torcedor falar esse tipo de coisa é direito do torcedor. Tem torcedor que acha que o Vasco não tem mundial. O Vasco tem, campeão mundial, 1953, o primeiro da América Latina, diga-se de passagem, né? Enfim, mas aquele negócio, brincadeira de futebol, eu faço com vocês, vocês fazem comigo, todo mundo faz com todo mundo brincadeira de futebol. Quando você está numa posição de juiz, você tem que lembrar que algumas coisas não são mais permitidas pra você. Esse tipo de coisa, de você fazer piadinha e coisa e tal, pode expor a própria instituição do STF, a instituição da justiça como um todo, pra esse tipo de gente. O STF ganharia muito se os ministros do STF simplesmente parassem de falar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.